Hey censuradas! Se você me acompanha aqui no canal já há algum tempo, deve ter percebido que hoje em dia já existem centenas de filmes lémicos, inclusive muitos deles premiados. No vídeo de hoje eu trouxe dois deles pra te indicar. Quer ver só? Então já deixa o seu like agora desde o início e fica comigo até o final porque uma das opções é bem controversa. A primeira dica do dia é um poema cinematográfico sobre amor, pureza e liberdade. Sua história é a seguinte, Manja é pura como o ar. Ela mora em um arranha-céu nos arredores da cidade e corre para os braços da Rebelde Luke, uma garota tão profunda quanto o mar. Este é o início de um primeiro amor. Sem medos, sem mentiras, sem vestígios. Bom, pelo menos é isso que Luke acreditava. Porém, quando Manja descobre que o idealismo de Luke esconde uma ferida profunda deixada pela perda de sua mãe, ela ajuda a se despedir e aprende a se deixar ir. Este é um romance musical alemão com cerca de uma hora e meia de duração e ele foi indicado pra mim por uma inscrita aqui do canal. O filme se chama Luft e foca bastante na relação dos protagonistas. A propósito, fiquem à vontade pra deixar aqui nos comentários as sugestões de vocês de o que vocês querem ver aqui no canal, tá bom? Podem ser temas que eu já trago ou podem ser temas novos. Então deixa aí e já aproveita pra se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações pra todas as notificações, tá? Assim você não vai perder nada porque olha, tem várias surpresas vindo por aí. A próxima dica, apesar de ser um filme premiado, é bem controversa. Enquanto algumas pessoas o classificam como bizarro e nem conseguem assistir até o final, outras veem ele como algo espetacular. Bom, a Imaido gosta de quem assiste, né? Mas, assim, dependente da sua opinião, uma coisa não dá pra negar. Ele é um filme bem excêntrico. Khadija Nair é uma comédia dramática policial super recente que estreou no final do ano passado e tem cerca de 1h45 de duração. O filme segue as aventuras e desventuras de uma família criminosa e uma intrusa. Na trama, dois vigaristas passam 26 anos ensinando e treinando a sua filha pra roubar e ser uma criminosa como eles. Durante um assalto desesperado e concebido ameaçadamente, eles atraem uma estranha pra se juntar com a trilha. A partir desse fato, a vida de todos vai virar de cabeça pra baixo. Acho que principalmente a da filha deles. Bom, censuradas, essas foram as dicas de hoje. Se você gostou, comenta espetacular aqui embaixo pra eu saber, tá bom? Antes de você ir embora, eu queria te convidar pra fazer parte do meu clube exclusivo. Ele é aqui no canal mesmo, basta você clicar em Seja Membro e descobrir como participar. Lá você vai ter acesso a mais vídeos e outros benefícios incríveis. É só você clicar no botão e descobrir. Te espero por lá, hein? Um beijo.